Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, obrigado por essas orientações que o Senhor nos trouxe agora há pouco acerca da alimentação, da saúde que precisamos trazer para o nosso corpo, e ó Deus que cada um de nós venha colocar em prática o que ouviu nessa noite. Mas agora pedimos-te também, ó Deus, alimenta o nosso coração, o nosso espírito com a Tua Palavra. Queremos ser edificados nessa noite ainda mais uma vez. Que os nossos ouvidos estejam totalmente escancarados para receber do Senhor nessa noite como oramos. E é o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Assim em pé como estamos, meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, esse é o texto dessa noite, é o texto da nossa pregação compartilhada, dialogada. Temos que aproveitar, homens e mulheres juntos, então vamos conversar um pouco mais hoje. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Todos acharam? Amém. Do mesmo modo, talvez você podia ler a parte das mulheres e eu leio a dos homens. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim, que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês são filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Até aí. Os irmãos podem se assentar. Bem, este é um texto voltado para a família, para os homens e mulheres, marido e mulher. E tem a ver, o contexto deste texto é este aqui que está no versículo 11 e 12. Então, Pedro, ele fala das mulheres e dos maridos, dentro deste contexto aqui do versículo 11 e 12 do capítulo 2, que diz assim, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerriam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, Pedro chama os crentes a viverem de maneira tal no mundo, que os não-crentes, vendo os crentes, se convertam. Esse é o propósito, que se os não-crentes virem os crentes, ao perceberem esse testemunho de Deus na vida dos crentes, eles tenham a vida transformada. E então, Pedro fala dos diversos grupos na sociedade, e ele entra, nesses versículos do capítulo 3, na família, no relacionamento da mulher e do marido. E talvez você esteja pensando assim, puxa, mas eu não sou nem casada ainda, mas um dia vai casar em nome de Jesus. Amém! E às vezes faltam referenciais para você seguir, quem sabe você não nasceu numa família evangélica, ou às vezes a sua família também, ainda que já tinha a palavra de Deus, não vivia todos os princípios aplicados no seu comportamento. E nós acreditamos que Deus está levantando, pela sua graça, as nossas vidas e tantas outras, como referenciais para essa grande multidão de novos convertidos na nossa nação. Para que as famílias sejam pautadas pelos princípios da palavra de Deus, muito mais do que tradições, aquilo que eu aprendi com a avó, com as tias, com a mãe, que muitas vezes está contrário à palavra de Deus. Então nós precisamos de metanoia também, na maneira de ser mulher, homem, família. Você que ainda é solteiro, você pode começar diferente, em nome de Jesus. Esse texto começa a falar das mulheres e para as mulheres. E como é que ele fala para as mulheres? Qual que é a orientação? No versículo 1, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Isso é um texto que às vezes as mulheres, elas estranham muito. Assusta, muitas mulheres assustam. Ainda mais nos nossos dias, somos fruto de uma geração feminista que tem lutado pelos direitos da mulher, mas que chegou a outros extremos. Não foram só benefícios que foram conquistados nos direitos das mulheres, mas chegou a extremos de se perder toda a feminilidade. E a relação com o ser masculino foi deteriorada. E nós precisamos resgatar isso. A sujeição ao marido dentro da palavra de Deus é algo saudável, é algo bom e é algo que não é sofrido para nós, mulheres. E o significado da palavra aqui, mulheres, sujeitem-se ao seu marido, não é aquela ideia de uma imposição do marido sobre a mulher, da mulher se tornar capacho do marido. O mesmo termo que encontramos aqui é o termo usado lá no livro de Lucas, quando Lucas escreve que Jesus, criança, ele obedecia aos seus pais, ele se sujeitava aos seus pais. A ideia é de abrir mão dos direitos e das vontades por causa do outro. E esse é um princípio que Jesus seguiu sendo criança, criado por Maria e José, Jesus sendo Deus, Jesus decidiu abrir mão para que ele pudesse caminhar como filho de Maria e José. E eu acredito que também passa pela visão que você tem da figura do marido, da figura do homem, que a palavra estabelece que ele é autoridade sobre a mulher. Nós já falamos sobre isso aqui num outro culto de homens e mulheres juntos, onde a palavra diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Nós vemos isso desde a criação. Não é uma consequência do pecado. Ah, agora eu tenho que ser submissa ao meu marido, porque Adão e Eva pecaram. Adão, ele já foi na criação colocado como autoridade. Esses dias eu ouvi algo tão interessante, que quando o homem e a mulher pecaram, foi a mulher que ofereceu o fruto, que chamou a atenção do seu marido ali naquele momento, para o fruto. Ela comeu e ele comeu. Mas quando Deus foi pedir contas do que tinha acontecido, ele chamou Adão. Ele chamou Adão. E as consequências do pecado vieram para Eva, mas quando Deus fala para Adão, ele diz que por causa do pecado de Adão, toda a criação sofreria consequências. Então, antes da queda, essa figura de autoridade já tinha sido estabelecida por Deus. E nós, como mulheres cristãs, bíblicas, nós precisamos, então, enxergar o marido como autoridade. Porque uma criança, Jesus como criança se sujeitou aos seus pais, porque eles são autoridade sobre os seus filhos. E a mulher, então, precisa entender que o seu marido é a sua autoridade. Nós até estamos preparando para o congresso agora, de agosto, um bate-papo para as meninas, para as mulheres solteiras, ou mulheres que querem se casar, não importa a idade. E um dos termos que eu coloquei já no planejamento é esse. Escolha bem quem vai ser o seu príncipe encantado. Não. Quem vai ser o seu rei. Quem vai ser o seu senhor. Quem vai ser o seu líder. A quem você vai ter que se sujeitar. Pois é assim que a mulher cristã, mulher bíblica, precisa enxergar a figura do marido. Ele é a autoridade. É de uma maneira voluntária. Porque a ideia aqui é de proteção. Não é a ideia de exploração. Não é a ideia de opressão. Mas é a ideia de proteção. E esse é o papel do marido. Esse é o papel dos nossos pais, nas nossas vidas, quando somos solteiros. Eles vêm para nos proteger, para nos cercar, para nos mostrar, muitas vezes, um caminho que a gente não está enxergando. Deus deu dons diferentes para as pessoas. Eu não sei se você já percebeu. A mulher, assim, ela é multifocal. Então, a mulher consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, não é verdade? É uma coisa impressionante. Impressionante. O homem não. O homem é focado. Então, às vezes, a mulher está andando, olhando para um lado e para o outro. É o marido que tem que dizer, cuidado, você vai tropeçar. Ele está olhando para a frente. Ele está focado para chegar no lugar. E a mulher está lá no telefone, segurando o menino, arrumando a bolsa, mexendo no cabelo. E o marido é aquele que tem essa graça de Deus e de enxergar focado, uma direção para proteger a mulher. Com certeza, um completa o outro, pois nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras, para sermos aquelas que vão ajudar o marido a cumprir a sua missão. A submissão é estar debaixo da missão do marido. Por isso, você deve escolher bem, debaixo de qual missão você vai se colocar como uma ajudadora, uma auxiliadora. Quanto mais você admirar esse homem, quanto mais você admirar os alvos, os projetos, o caráter deste homem, mais fácil será a sua submissão. E eu posso dizer para vocês que eu tenho um testemunho. eu não tenho dificuldade de submissão ao meu marido. É muito fácil ser submissa ao Gustavo, porque eu admiro a sua liderança. E mesmo quando nós não concordamos... Aleluia! Mesmo quando nós não concordamos, nós temos diálogo, nós conversamos, diferente de pais e filhos, que muitas vezes a própria idade, a maturidade não permite que um pai vai pedir conselho para o filho. É bem diferente. Mas dentro dessa parceria do casamento, nós conversamos, quando ele tem uma opinião diferente da minha, é muito fácil para mim fazer o quê? Abrir mão da minha vontade. Abrir mão da minha posição para honrá-lo, porque a palavra dele é a palavra final. Mas não é como aquela piadinha, não. Ah, é. Lá em casa a palavra do homem é a final. Sim, senhor. Não, mas tem uma graça na mulher, meus irmãos. Não, não, não é assim não. Tem uma graça aqui na mulher. E esse texto nos fala dessa graça da mulher. A gente vai pular um pouco para frente. Que ele diz assim, olha o versículo 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido. Como Sara. que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. É interessante, a gente conversava enquanto preparava para essa noite sobre o fato do Espírito Santo ter levado Pedro a colocar como exemplo aqui nesse texto Sara. Sara se submeteu a Abraão. Sara era uma mulher que se colocava debaixo da liderança de Abraão. mas Sara também. Ela conseguia, porque se colocava debaixo dessa liderança de Abraão. Ela conseguia levar Abraão assim aos caminhos que ela queria. É interessante, o texto coloca isso. Essa mulher que se coloca como submissa ao marido, como Sara, essa mulher, ela vai conseguir conversar com o marido e muitas vezes convencê-lo e que seja para fazer o bem, né minhas irmãs? Porque Sara mesmo, nós nos lembramos da história dela, como ela convenceu Abraão a se deitar para ter o Ismael, né? Se deitar com a H. Com a sua concubina H. Mas depois ela também convenceu Abraão a mandar a H embora e ficar somente com ela e com Isaac. Então nós achamos interessante o Espírito Santo ter colocado Sara como um exemplo. nós entendemos que Abraão, ele era inclinado a satisfazer a Sara, a honrá-la, como nós vamos ver aqui. Porque ela foi colocada como um exemplo de mulher submissa. Ela tinha certamente essa beleza interior que é de grande valor para Deus, como está escrito no verso 4. De um Espírito dócil e tranquilo. Quando a mulher, ela é aquela mulher que resiste ao marido. Ela não tem um Espírito dócil. Ela não tem um Espírito manso. Um Espírito que recebe, que acata as palavras, a orientação do marido. Ela é uma mulher em submissa. Ela é uma mulher que agride a liderança do marido. É aquela mulher que está no carro e o marido, ele tem um caminho que ele quer pegar para chegar no tal lugar. Mas ela está sempre resistindo à liderança dele. Ah, por que você não pega aquele outro lugar? Ah, eu tenho certeza que se a gente tivesse pegado aquele outro lugar, a gente não dava parado nesse trânsito. O marido para numa vaga, ela fala, por que você não parou naquela outra vaga? Você é muito mais perto para mim. Eu que estou de salto, eu que vou ter que andar, né? E todo o tempo a mulher resiste à liderança do marido. Todo o tempo é aquela mulher richosa, aquela mulher que gosta de uma rixa, que gosta de uma briga, de provar que o lado dela estava mais certo. Ah, mas eu te disse. Ah, mas eu te disse. E aquela mulher chata que o marido não suporta. A palavra até diz que é melhor o homem morar sozinho na beirada de um telhado do que na casa com uma mulher richosa. E é isso que acontece. Se o marido tem uma mulher richosa em casa, ele vai fazer serão extra no trabalho, vai fazer hora extra. Ele não vai querer ir para casa, porque vai encontrar uma mulher chata. Uma mulher briguenta. Uma mulher que fica falando na cabeça dele o tempo todo. Uma mulher que não traz paz para ele. Então, ele vai ficar no trabalho. Já viu, às vezes, o sujeito acorda às seis da manhã e volta para casa às dez da noite. Por quê? Qual que é a razão disso? Muito provavelmente a razão disso é que ele não consegue ficar com a mulher. Porque é melhor ficar lá no celeiro, o provérbio diz, do que dentro de casa com a mulher richosa. É melhor ficar debaixo de uma goteira. Tortura chinesa. Do que com a mulher richosa. Mas se a mulher tiver um espírito doce para com seu marido, que acata as suas palavras, que está pronta para abrir mão, sujeitar-se é abrir mão dos seus direitos, da sua vontade em favor do outro. Ela vai atrair esse marido. E a gente teve férias juntos com outra família esse ano. E foi muito interessante no final. A minha prima e minha amigona, ela falou para mim, Ana, eu fui muito edificada a observar a sua submissão ao Gustavo. Eu falei, submissão? Nem percebi. Porque às vezes a gente tem a impressão que a submissão vai ser esse abrir mão, vai ser dolorido, vai ser difícil. Mas nós temos que desenvolver em nós o caráter de Cristo. Terá aperfeiçoado em nós o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo era dócil, manso. Ele sabia o que é abrir mão da sua vontade pela vontade do Pai. E muito interessante que nós reparamos desde o início desse texto. Que essa submissão da mulher ao seu marido, ela vai acontecer não porque ela quer manipular o marido com o espírito dócil, ou porque ela quer impressionar os outros que a estão observando, porque nós vimos aqui que fala sobre os mundanos, as pessoas que não temem a Deus verem o nosso comportamento, que é diferente. Ela não é assim por causa dos outros ou por causa do próprio marido. Mas ela é assim por causa do relacionamento dela com o Senhor. É por causa do que ela vive com Deus que ela tem uma atitude diferente. é por causa do amor dela a Deus que ela tem uma atitude de submissão ao seu marido. como nós vemos aqui no verso... No verso 2. Isso nos chamou muito a atenção. Olha o verso 2. Diz assim, que o marido vem a ser ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Verso 2. Observando a sua conduta honesta, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. É interessante. Num primeiro momento, a gente pode imaginar que Pedro está dizendo que elas têm essa conduta honesta e respeitosa diante do marido. Mas não. Porque essa palavra aqui, respeitosa, essa palavra no grego, é a palavra phobos, é de temor. Essa é a palavra no grego. E quando Pedro usa essa palavra aqui na carta dele, na primeira carta, todas as vezes que ele usa essa palavra phobos, ele usa relacionada com Deus. Versículo 17 do capítulo 1º, Pedro usa essa palavra. Ele diz assim, Uma vez que vocês chamam pai aquele que julguem parcialmente as obras de cada um, portem-se com phobos, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Capítulo 2, versículo 17. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, phobos temam a Deus e honrem o rei. Então, Pedro usa essa palavra mais uma vez aqui no versículo 2, falando de respeito, falando dessa reverência, portanto, não é para com o marido, é para com o Senhor. E uma vez que o marido observa que a mulher tem o temor do Senhor, e por causa do temor do Senhor, ela se coloca debaixo da liderança dele, esse marido vai se converter. Aleluia! Porque ele vai perceber que essa mulher teve o comportamento mudado, não porque ele impôs, não porque ele obrigou, não porque ela queria manipulá-lo, não porque ela queria ganhar alguma coisa, mas porque ela ama a Deus. Então, ele vai se colocar debaixo de Deus. E por isso ele vai se converter. Então, tem a ver com o seu relacionamento, minha irmã, com o Senhor. E o propósito aqui é como ganhar o seu marido para o Senhor, como levá-lo a obedecer a palavra. Não é você ficar dizendo, lê a Bíblia, você não lê a Bíblia, não vê se é lendo a Bíblia, é por isso que está tudo dando errado aqui em casa. Você que não ora, você que não busca a Deus, está vendo, a gente está vivendo essa pitimba assim, é por sua causa. Você não é o sacerdote do lar? Você não vai à igreja? Não, Pedro diz, não é isso. É sem palavras. É sem palavras. Quando ele viu você, minha irmã, lá dentro de casa, buscando a Deus, honrando a Deus, não é dizendo assim, que eu estou orando, você não está orando? Não! Quando ele viu você, orando, buscando a Deus, e esses seus momentos com Deus, transformando a sua vida, levando você, minha irmã, a se colocar debaixo da liderança dele, respeitando, abençoando, servindo com alegria no coração, ah, esse homem vai converter rapidinho. Amém! O espírito dócil e manso, ele vem, dócil e tranquilo, como um fruto desse relacionamento com Deus, que nós podemos ter. E uma vez, a gente estava até conversando lá em casa, que às vezes a gente pode ter um tempo de leitura da vida, da Bíblia, um tempo de oração, daí os meninos batem na porta, querem interromper, de repente você perde a paciência, está lá com a Bíblia na mão, de que está adiantando essa leitura da Bíblia, essa oração? Nossa religiosidade não pode ser vazia, e muitos maridos não se convertem ainda, ou às vezes, são até já cristãos, mas não desenvolvem, não crescem na fé, não se envolvem mais no ministério, porque vem o quê? Uma vida de religiosidade vazia na mulher, que não está frutificando em doçura, tranquilidade, mansidão. Então, temos que mudar, falar menos, e viver mais, e ter na nossa busca pelo Senhor, essa mansidão, essa doçura, que vai refletir na nossa submissão, abrir mão da nossa vontade, em honrar e nos sujeitar ao nosso marido. Eu quero contar um testemunho aqui, de quando a gente estava namorando. Eu fui com o Gustavo na igreja, oitava presteriana, assistir a um pregador que nós admiramos muito, Ronaldo Lidório, um dos missionários brasileiros, que nós mais admiramos. E ele estava lá falando, sobre uma experiência na África, que ele teve que comer macaco, e muitas experiências assim, diferentes, e eu vibrando, porque desde os oito anos de idade, eu amo as nações, eu tenho um fogo do Espírito, meu coração pelas nações. Acabou aquela palestra, a gente saiu da igreja, e eu toda empolgada, falei para ele, e aí? O que você achou, ele? Eu tenho uma convicção, meu bem, saí daqui com uma convicção no meu coração, eu nunca vou me envolver em missões. E quando ele falou isso, foi um balde de água fria, porque nós estávamos orando, nós tínhamos tantas confirmações, da bênção dos nossos pais, para o nosso relacionamento, você que é solteiro, saiba que isso vai ser um sinal de Deus na sua vida, a bênção dos nossos pais, o nosso namoro em santidade, a gente curtia muito um ao outro, mas no temor do Senhor. Então, a gente estava vivendo um namoro tão bonito, quando ele falou isso, eu falei, uai, então, o que será que vai acontecer? Eu tenho um chamado na minha vida, aquilo ficou assim complicado. E aí, eu fui orar, e o Senhor me deu paz, e falou que ia completar essa obra na vida dele. Quando nós casamos, os anos foram passando... Deus, irmão, só contar como é que ela orava, ela não orava. Eu ia pegá-la na casa dela, a gente estava namorando. Então, eu, bem gentleman. Presbiteriano tradicional. Não, não tem problema nenhum, sem presbiteriano tradicional. Qual que é o problema? Porque eu já sei o que é que lá vem. Eu, uma batista pentecostal. Mas eu, é, é, não, é tirando esses rótulos aí, eu, bem gentleman, eu abri a porta do carro para ela, ela entrava no carro, e aí eu dava a volta. O que eu não sabia, fiquei sabendo depois, que a gente casou, é que ela, assim, bem pentecostal, com a mão cheia de óleo, ela ia eu colocando óleo na cadeira, no volante, aí ela me abraçava, e colocava óleo em mim, orando. Oi, meu amor, já um dia ele atrasa assim. É, a questão é... Enquanto ele dava a volta no carro, rabaxacandaradalabaxaracandaralabaxar dentro do carro. A questão não é tanto óleo, mas é a oração. Ai, como eu queria. Então, percebe, aí entra o contexto da sara, aqui que Pedro fala, para essa transformação boa. E sem palavras, né? E sem palavras. Não com ele, mas com o Senhor falar, eu falava muito a respeito dele. E aí nós casamos, com alguns anos de casado, eu vivia, assim, uma inquietação muito grande, por causa do chamado Senhor na minha vida. E eu até procurei o conselho de uma mulher mais velha, né? Na época eu fui na casa do Sérgio Gomes, da Soraya Gomes, que eram líderes junto comigo no Diante do Trono. E a Bíblia fala que as mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens. por isso você precisa ter conselheiras de Deus na sua vida. E eu chorei e falei, mas ele não tem visão missionária, ele não ama as nações, às vezes parece que eu estou falando sozinha, e ele não tem a mesma paixão que eu tenho e tal. E a Soraya me acalmou, e orou comigo, e naquele momento recebi uma paz muito grande. Meus irmãos, em pouco tempo, vocês não acreditam que aconteceu. Eu fiquei grávida do Isaac e nós fomos convidados juntos a irmos a uma conferência das agências missionárias brasileiras e nós tínhamos que ir representando Lagoinha, que naquele momento estava com pouquíssimos missionários e pouco envolvimento missionário, pouco despertamento missionário. O Gustavo aceitou ir. Aí o pastor Márcio enviou a gente. Eu não dei nenhum jeitinho, viu gente? Não falei nada disso com meus pais, pois o Espírito Santo foi movimentando as coisas. E nós estávamos lá. Quando nós chegamos lá, o pastor que era responsável pela Secretaria de Missões de Lagoinha, já chegou para o Gustavo, já falando em passar o bastão para ele, e que era o tempo de Deus, e que não sei o quê, e só eu assistindo, e o próprio Ronaldo Lidório estava lá de novo pregando naquele encontro. E resumindo, gente, quando nós oramos, mulheres, quando nós oramos, paramos de falar no ouvido do nosso marido, mas falamos com Deus em oração, as coisas mudam. Acontece uma reforma, né? Foi no dia 31 de outubro de 2005. Meus irmãos, hoje, o meu esposo é o pastor responsável pela Secretaria de Missões de Lagoinha. Desde que ele assumiu a Secretaria de Missões. Eu me lembro da Márcia, filha do pastor Jonathan, do Vale da Benção da Missão Antioquia, falando para ele, ó Gustavo, você está pondo o pé na água? Quem põe o pé nessa água de missões, mergulha por inteiro, não consegue ficar só com os pés. Ele viaja o mundo inteiro, muito mais do que eu. Tem uma paixão, um amor, um cuidado pelos missionários. Deus tem feito muito mais do que eu poderia ter imaginado. Aí a Ana também tem experimentado um pouco das orações. Isaac nasceu, com um mês de nascido, aí a igreja me enviou para a Índia. Aí fui passar na Índia... Foi mesmo? Quase um mês. Mas é diferente. Ele pode contar com uma esposa que tem visão missionária, que abençoa, que ora, que renuncia, muitas vezes, à presença dele, porque eu sei o que ele está fazendo, valorizo o que ele está fazendo. Então, estou dando esse testemunho, porque às vezes o marido já é crente, mas ele ainda não tem algo que você enxerga, que Deus já te colocou para orar, para gerar na vida dele como uma intercessora. Isso vai se concretizar. Ao invés de a gente ficar falando, aquela ladainha, reclamando, nós temos que nos colocar como mulheres sábias. Outra coisa que aconteceu, eu posso contar? É só uma frase, tem um teólogo, chama Bonhoeffer, e ele escreveu uma frase interessante sobre isso aí. Ele disse assim, Mude, ao invés de falar de Deus para as pessoas, fale das pessoas para Deus. Ao invés de ficar falando de Deus para as pessoas, já falou tanto, e a pessoa continua dura. Então, ao invés de continuar falando de Deus para as pessoas, comece a falar delas para Deus, porque Deus é quem muda o coração delas. Amém! Ainda sobre submissão, sobre uma postura dócil e tranquila, e sobre a mudança do coração do nosso marido para algo que, às vezes, nós enxergamos que é necessário, e eles ainda não enxergam, eu queria dar outro testemunho, que fala aqui, que essa beleza dessas santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, está escrito no verso 5. Lá em casa, a gente mora numa casa que o Senhor nos deu, e eu não gostava do piso da varanda. Mas, o piso da varanda estava perfeito, e o Gustavo falou para mim, para que a gente não vai ficar com esse piso? O piso funciona. O homem tem essa visão útil, não é, meus irmãos? O homem é prático, vou trocar para quê? Está funcionando. Por que eu vou trocar aquilo que está funcionando? Só por causa que você não gosta, por causa de estética, por causa de beleza? Enfim, ao invés de eu ficar resistente ao meu marido, ao invés de eu ficar ofendida com o meu marido, o Senhor já tinha trabalhado isso no meu coração, eu recebi isso numa boa, com um espírito dócil e tranquilo. E aí, meus irmãos, não é que passou pouco tempo, deu uma chuva, que alagou a varanda, e de repente, o piso estourou. Aí, o Gustavo já falou para mim, você orou? Eu falei, não, não, eu prometo, eu prometo que eu não orei para estourar o piso. Eu confesso, eu tentei de tudo para colocar o mesmo piso, naturalmente, é mais barato. Ele tentou de tudo para colocar o mesmo piso. Só que aquela cerâmica não existia mais. Para consertar só os pedaços que tinham estourado. Aí, eu falei com ele, eu tenho uma amiga, sempre me ajudou muito, a Lu, ela está até em Niterói agora, deve estar nos assistindo. A gente procurou a solução mais barata para solucionar de um jeito estético também. Ah, então vamos colocar aquela pedra que você tanto queria só nesses pedaços. Vamos fazer assim, uns tapetes de pedra e o restante continuou com a cerâmica. E a gente fez o orçamento e tal, ainda assim ficava um pouco mais caro do que a gente podia, mas o marido que percebe um espírito dócil na mulher, uma mulher que é sinceramente submissa a ele, que quer honrá-lo, sabe? Ele também quer fazer a vontade dessa esposa. e o meu marido falou, então vamos fazer isso. Aí eu fui um pouquinho mais além, né? Falei assim, você deixa eu fazer o orçamento, como que ficaria se a gente trocasse todo o piso por essa pedra? Não só os tapetes? Aí ele, quando ele, coça a garganta, sem ver... É igual eu estou fazendo agora. Balança um pouco a perna e tudo, mas de repente ele, tá, pode fazer o orçamento. Aí fez o orçamento, é claro, né? Ficou muito mais caro ainda do que só aqueles tapetes de pedra, mas aconteceu algo sobrenatural. Por isso que está escrito aqui, mulheres santas do passado que colocavam sua esperança em Deus. Sabe o que aconteceu? A gente estava chegando de carro aqui na igreja, Gustavo vira pra mim e fala assim, eu acho que Deus quer te dar o seu piso. Eu falei, por quê? Ele falou assim, foi depositado um valor que nós não estávamos esperando exatamente do valor do orçamento. Aí eu falei com ele, o quê? Sério? Meu Deus, obrigada e tal. Mas você vai me dar o piso então? Vou abrir outro parênteses aqui. Você vai me dar o piso. Quem tinha recebido dinheiro era até eu. Mas pra nós que temos um casamento bíblico, não existe conta separada. não existe o dinheiro dele e o meu dinheiro. É o nosso dinheiro. E nós dois juntos decidimos, mas ele tem a palavra final. Então, eu poderia, muito bem, pegar aquele orçamento que eu fiz e falar bem assim, ó, o dinheiro é meu. Eu vou fazer o que eu quiser. gostar em casa e eu ia trabalhar para o dia 6 da manhã às 10 da noite. Se fosse assim, a mulher assim, rixosa, o sangue de Jesus tem poder. Pois existe. Mas graças a Deus não é. Graças a Deus. Existem muitas mulheres que dizem, eu ganho mais do que você, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu não tenho que te pedir autorização nenhuma para gastar o meu dinheiro. mas nós precisamos aprender com as mulheres santas do passado que tinham um espírito dócil e tranquilo, as meninas estão até se arrumando aí na cadeira, né? Isso é linguagem corporal, meu bem. Quando a coisa está ficando difícil, você vira para cá, vira para lá. Ficou até quente aqui agora. Minhas irmãs, talvez você não teve esse referencial na sua família ou nas suas colegas de trabalho que eu achar isso um absurdo, mas você tem esse referencial na palavra de Deus e você tem esse referencial em pessoas como eu. Quando nós casamos, o Gustavo ganhava, quanto que era? Eu ganhava 600. Eu ganhava 500. E ele 500. E o papai, o papai, graças a Deus, assim, muito generoso, então ele pagava o nosso aluguel. E durante dois anos ele pagou o nosso aluguel. Isso nunca foi uma dificuldade para nós, eu ganhar mais do que ele, porque sempre houve o que? Submissão. Então, eu não peguei aquele orçamento e esfreguei na cara dele, falando, ó, você não queria me dar? Mas agora, eu vou comprar, porque Deus me deu o dinheiro. Não. Deus tocou o coração dele, o que fazer com aquele dinheiro e a alegria dele em honrar um desejo do meu coração. Quando foi colocada a pedra naquela varanda, foi alegria, foi bênção, foi paz para todos nós. já pensou, se todo dia eu ficasse olhando para aquele piso que eu tinha conquistado com resistência ao meu marido, com briga, com argumentos. Não. Você quer tanto aquela roupa, seu marido não quer que você gaste dinheiro com aquela roupa. Como que vai ser toda vez que você colocar aquela roupa? Roupa ganhada com desgosto, com briga, com lágrimas. Não vale a pena. nós mulheres devemos esperar em Deus e o Senhor inclina o coração do nosso marido em nosso favor. E aí eu tenho esse testemunho lindo da nossa varanda reformada que foi alegria e paz para nós. E entra exatamente essa parte do marido aqui no versículo 7. Diz assim, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Honra aqui não é dizer assim, meu amor, eu te honro, eu te honro. A ideia por detrás da palavra honra é a ideia de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, quando um soldado honrava o general, ele honrava o general quando ele lutava bem as batalhas. a ideia de honra tem a ver com algo concreto que se faz em favor da outra pessoa e esse algo concreto mostra que aquela pessoa está sendo honrada. Então, é o marido abrir mão de comprar alguma coisa que ele pensa, imagina o marido pensando assim, meu bem, eu vou te dar um presente, eu quero te dar um presente. E ele dá para a esposa um laptop novo para ele usar e levar para o trabalho. meu bem, eu vou te dar um presente agora, eu comprei um presente, quatro pneus novos para o carro, vai trazer segurança. E geralmente os presentinhos dos homens, os brinquedinhos dos homens são bem mais caros do que os das mulheres, geralmente. Então, isso não é honra. Às vezes, o marido que vai trocar a mobília de casa pela mobília que ele gosta e diz que está honrando a mulher. não, a ideia aqui é que o marido honra a esposa buscando saber o que está no coração dela e ele deseja fazer aquilo por ela. Quando ele age dessa maneira, ele está honrando a esposa. Esse é o contexto de Pedro aqui. Então, eu me lembro na semana, alguns dias atrás, nós fomos convidados para um almoço de uma pessoa que a Ana gosta muito. Então, qual foi a minha maneira de honrá-la? Foi ir nesse almoço, de abrir mão dos meus desejos, da minha vontade para fazer algo que eu sabia que ela ia gostar, que ia ser bom para ela. Quando Pedro fala de tratar com honra, ele fala dessas atitudes nossas, essas que tomamos para que a nossa esposa se sinta amada, se sinta querida, se sinta honrada. Então, o meu pai gosta muito de viajar. E as viagens que o papai faz são essas viagens assim, esquisitas. Então, ele, há um tempo atrás, ele fez a Transsiberiana. Então, ele pegou um trem em Moscou e cruzou toda a Sibéria de trem, passou pela Mongólia e terminou na China. Eu disse, pai, foi boa essa viagem? Muito boa. Muito boa, filho. O senhor faria de novo? Não, não faria não. Mas, as viagens do papai, eu quero ir para o Alasca, não, eu vou para a Antártica. Agora, ele planejou ir para a Islândia. Só as viagens do papai. Detalhe, ele aposentou-se e a minha sogra ficou muito tensa. Poxa, meu marido trabalhou tantas horas, tantos anos e agora, ele vai ficar em casa. E ela falou, meu filho, será que ele vai continuar gostando de mim, convivendo tanto tempo comigo? E foi tão lindo. Gente, isso aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei assim com o meu coração tão em paz, disse, meu Deus, eles têm mais de 40 anos de casada, ainda vivem esses conflitos, glória a Deus, a esperança para nós. Conta, meu amor, quando você foi falar com seu pai dessa preocupação da sua mãe, o que ele disse? Aí o papai disse assim, não, eu estou parando de trabalhar porque eu amo muito a sua mãe. E, enquanto eu tenho saúde, eu quero poder ficar do lado dela, eu quero viajar com ela, eu quero passear com ela, eu quero ir no cinema com ela agora, estando com saúde. Então, eu não estou parando de trabalhar por outra razão, se não para ficar com ela. E a minha sogra é um exemplo de um espírito dócil, tranquilo, uma mulher sábia e submissa. Sábia e sara. É. Então, uma das viagens que a mamãe mais queria fazer era para Israel. O papai não queria, o papai gosta de viagens assim, mais exóticas, assim, diferente. Não é Israel, assim, não, mas era um desejo da mamãe. Então, na caravana, do diante do trono, a penúltima caravana, o presente que o papai deu para a mamãe foi, nós vamos para Israel juntos. Fazendo o desejo dela. Honrando-a, por causa dela. Então, ele tinha os desejos dele, tem, mas por causa dela, ele decidiu fazer o que ela queria fazer. Então, esse é o sentido de honrar, é abrir mão da própria vontade em favor da esposa. Será que a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo também escreve, que todos nós devemos sujeitar-nos uns aos outros? Que aqui, esse abrir mão, sujeitar como abrir mão da sua vontade, ocorre também no marido. Mas, para a mulher, ela sujeita-se ao seu marido, porque ela o enxerga como autoridade. Então, a palavra é submissão. O marido, ele vai abrir mão também dos seus desejos, da sua vontade, para honrar a sua companheira. E para que isso aconteça, precisa haver diálogo. E isso é fundamental, e está por detrás de todo esse texto, o diálogo dentro de casa. Então, a conversa entre o marido e a mulher. Como que o marido vai saber, quais são os desejos da esposa, se eles não têm um relacionamento de amizade, de cumplicidade, de compartilhar sonhos, de saber quais são os seus gostos, eles têm que ser amigos. E o propósito de Deus para tudo isso, ao nos falar sobre tudo isso, é um só, para que haja salvação dentro de casa. Amém. Para que o marido, que ainda não obedece a palavra, seja salvo. E para que a mulher, que ainda não conhece o Senhor, ela seja transformada e salva também. Eu acho muito forte, como ele encerra esse conselho, para os homens. Fala sobre tratar as mulheres com honra, como parte mais frágil. Como que você vê isso, Gustavo? Na que frágil é exatamente essa... A mulher é mais sensível. A estrutura física da mulher é diferente da estrutura física do homem. Emocional. Em todas as áreas. Então, por isso, que a gente volta lá em cima, a mulher que se sujeita ao marido, porque ele pode protegê-la, porque ela é essa parte mais frágil. Fisicamente, emocionalmente. Então, o marido é aquele que protege. A mulher foi levada pela lábia da serpente, porque Adão estava em silêncio. Adão não estava lá para protegê-la. E é papel do marido, do homem, proteger a mulher, porque ela é a parte mais frágil. E honrá-la, para que não se interrompam as orações. Você acredita que muitos homens que estão aqui nos ouvindo, que já foram criados com o referencial de que tem que ser machão, duro com a mulher, falar duro, não fazer a vontade da mulher, se impor, assim, isso vai contra o conselho de Pedro? Você está falando daquele cara, assim, que é violento, né? Bruto. Que é bruto, né? Que é animal, né? Tem homem que acha que isso é vantagem. Não, não. Pois é, esse é o conselho de Pedro. O conselho de Pedro vai exatamente no oposto disso aí. Homem que é homem, não bate a mulher. Homem que é homem, não agride a mulher, não xinga a mulher. É isso aí. Porque a mulher é mais frágil. E se o homem age assim, nem a oração dele Deus vai ouvir. Ele pode estar na igreja, ele pode subir no monte, ele pode queimar pedido de oração no monte, ele pode jejuar 21 dias, que o céu vai ser de bronze. Vai ser de bronze porque Deus não ouve a oração de um homem que age dessa maneira. Não ouve. A palavra diz que essas orações são interrompidas, são cortadas. Deus decide fechar os ouvidos para essa oração. Ele só ouvirá essa oração se esse homem mudar de vida e mudar de conduta e comportamento em casa para com a esposa. No YouTube, a partir de amanhã, vocês encontram DT Oficial todas as administrações do nosso congresso Mulheres Diante do Trono em Natal, o regional nordeste que nós fizemos. E a pastora Zenete conta quando ela estava namorando um rapaz que era assim, pregador, todo mundo admirava muito o envolvimento dele no ministério, cheio de dons. mas um dia ele pegou no braço dela, ele ficou com raiva dela e apertou o braço dela que machucou o braço dela. E naquele momento ela sabia que ela não poderia continuar aquele relacionamento. Um homem que agride uma mulher com palavras, que grita com uma mulher, que xinga uma mulher, que chega a ser violento com uma mulher, desde o namoro a gente pode perceber essa tendência no homem. Ele não vai ser o homem certo para você. E muitas mulheres tiveram pais abusivos, pais violentos, pais que não tratavam suas mães com doçura. Então, elas acham que tem que ser assim mesmo. Mas não, mulher. Você, como parte mais frágil, merece e terá da parte do Senhor se você esperar em Deus um homem que vai cuidar de você. Um homem que vai proteger você, que vai honrar você. E eu posso dizer aqui, o Gustavo nunca levantou a voz comigo. Nunca tivemos uma conversa lá em casa que virasse gritaria. Pois a palavra diz, né? Longe de voz toda gritaria. Nós podemos até conversar e chegar a discutir pontos diferentes que nós pensamos. Jamais. Estou dizendo isso para a glória do Senhor e para encorajar você. casamento não precisa ter gritaria. Não precisa ter xingamento. Nunca ele me chamou de nenhuma palavra. Nem vou dizer palavrão, isso nunca palavrão lá em casa. Mas nem assim, sua burra, qualquer coisinha assim, nunca. Nem sua chata, por mais que muitas vezes ele possa ter pensado isso. sabe? O homem... Meus irmãos, eu nem lembro se eu pensei, a Ana é tão doce, ela é tão meiga. Isso é possível. Você pode ter um marido que vai te tratar com honra, que vai cuidar de você, que você vai ser muito feliz. De vez em quando você vai ficar orando mais pelo seu marido. É, o marido também pela esposa, viu? Porque é verdade, algumas vezes, meus irmãos, eu ia, quando nós casamos, a gente tinha um quartinho que era o escritório, né? Um apartamento, era a sala de oração. Então, quando acontecia isso, eu colocava o joelho no chão e me dizia assim, Deus tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, faz alguma coisa. É porque quem muda o coração do outro é Deus. É Deus. As nossas palavras, elas não conseguem mudar o coração de ninguém. Só Deus consegue mudar o coração de uma pessoa. E é por isso que o nosso relacionamento com o outro, ele precisa sempre passar por Deus. É como um triângulo. Nós precisamos antes passar por Deus para nos relacionar com o outro. Porque Deus é quem pode convencer o outro da verdade, da palavra. E quantas não foram as vezes, em que isso aconteceu comigo e com a Ana. Em que as vezes eu cometi um erro e a Ana foi orar e eu voltei até ela para dizer, me perdoa, meu bem. E o contrário também aconteceu. Não fui eu quem a convenci com os meus argumentos, não foi ela quem me convenceu com os argumentos dela, mas o Senhor, o Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos convence. por isso que o nosso relacionamento com o outro precisa ser mediado por Deus. Deus precisa estar no meio do nosso relacionamento com o outro para que haja paz. E não somente para que haja paz, mas para que haja salvação nas nossas casas. E nesse momento eu queria convidá-lo a ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Amém. Dê a mão para a pessoa do seu lado. não sei como você está vivendo em casa, não sei como você está vivendo na sua vida, não sei como você está vivendo o seu casamento, mas eu sei que Deus é poderoso para trazer salvação, mudança e pode trazer um recomeço para a sua história hoje, nessa noite no nome de Jesus. Amém. Então eu queria que você fechasse os olhos que nós vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Alcança cada coração aqui nessa noite. Sim, meu Deus. Pai, pessoas que entraram aqui desanimadas, desiludidas, imaginando que o fracasso era a solução e era o fim. Pai, que essas pessoas agora saibam que Tu és o Deus de toda esperança. Amém. De que o Senhor é o Deus que é poderoso para mudar-lhes a história. Sim, sim. O Senhor é o Deus que pode trazer para ela um novo recomeço, uma nova vida. Sim, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para mudar-lhe o coração. Pai, faça isso acontecer agora em nome de Jesus. Traz salvação aqui nesse lugar, nessa noite. Traz salvação em casa para aqueles que nos acompanham pela rede super. Senhor, opera no nome de Jesus. Restaura corações, pessoas, casamentos, famílias, relacionamentos, pais e filhos. restaurem o nome de Jesus. Trazendo salvação. E seja assim, Pai, no nome de Jesus. Sim, Senhor. Pai, me coloco como mulher diante de Ti. Como a Tua Palavra falou, Senhor. Tantos versículos para nós, mulheres. Perdoa-nos se nós não temos nos relacionado contigo no temor do Senhor. Pai, mas por meio deste relacionamento contigo, queremos ser transformadas mais parecidas com o Espírito do Senhor, um Espírito de submissão, um Espírito que abre mão da Sua vontade, do Seu direito, que honra o marido, que honra a nossa autoridade que está sobre nós, o nosso cabeça instituído por Ti. Vem, Senhor, perdoar, Senhor, atitudes de insubmissão, de resistência, de rixas, de discórdia, Senhor, perdão, mas dá-nos mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua doçura, da Tua mansidão. Ensina-nos, Senhor, esta submissão ao nosso marido e que ele veja que é um fruto não de uma religiosidade vazia, mas de uma vida contigo, ó Deus, não somente Ele, mas os que estão ao nosso redor possam testemunhar um relacionamento vivo, real com o Senhor. Pai, assim, que os nossos maridos sejam ganhos, sem palavras, mas por meio dessa doçura, desta beleza interior em cada um ante nós, ó Deus, inclinam o coração dos nossos maridos para nós a cada dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. É que os homens, ó Deus, desde solteiros, aprendam a se relacionar com as mulheres entendendo-as que são partes mais frágeis. Sim, Senhor. E se relacionem com as mulheres honrando-as. Sim, sim. Protegendo-as. E seja assim, ó Deus, com os filhos, no tocante a mãe, as irmãs, as tias, as colegas de trabalho, mesmo solteiros, ó Deus, que o Senhor venha trazer conhecimento aos jovens. E ó Deus, aqueles maridos que têm vivido de maneira errada, são agressivos, são brutos, são como animais. Pai, traga arrependimento e mudança de coração, para que haja mudança não apenas na vida dele, mas em casa, nas orações que fazem, em nome de Jesus. Muda essa história, Deus. Muda esse comportamento. Traz salvação. Traz salvação. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados. Você que veio aqui essa noite, e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou se você um dia entregou, mas se desviou e andou por outros caminhos. Essa noite, Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida, para trazer salvação, um tempo novo. Mas para que Deus faça isso, para que Jesus faça isso, você precisa responder sim, eu quero, eu quero viver esse tempo novo, eu quero mudança na minha vida, eu quero Jesus. Você precisa responder ao convite de Jesus. Eu quero orar por você nesse instante. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você que deseja se reconciliar com Ele, aí no seu lugar, levante bem alto uma de suas mãos para que eu possa ver, identificar você e orar por você. Levante bem alto. Jesus abençoe. Levante, levante, sem constrangimento. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. É o tempo de Deus. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. É o tempo de Deus na sua vida, é o tempo do Senhor. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. Senhor te abençoe, Senhor te abençoe. Agora, sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, quero convidá-la a vir aqui à frente, Pega as suas coisas no banco Venha aqui a frente Venha, venha, sai do seu lugar Sem constrangimento É esse grito por Deus, é você dizendo Deus eu quero Senhor eu preciso de mudança Eu preciso de mudança na minha casa Na minha vida Esse é o tempo de Deus Pode vir, pode vir É o tempo do Senhor, é o tempo de Deus É o tempo de Deus Para a sua casa meu irmão É o tempo de Deus É um tempo de recomeço De uma nova história É um tempo novo É um tempo novo É um tempo de Deus É você dizendo Deus entra na minha casa No meu coração, na minha história Eu quero, eu quero E o único que pode trazer mudança É o Senhor Jesus Ele veio ao mundo para fazer isso Para trazer mudança Ele veio ao mundo Para quebrar o poder do pecado O pecado é que destrói O pecado é que separa E Jesus veio E quebrou o poder do pecado E para que você experimente isso na sua vida Você precisa dizer Sim Senhor Jesus Entra no meu coração Quebra o poder do pecado Vem Jesus Essa é a decisão dessa noite Essa é a decisão dessa noite A mais importante decisão da sua vida A decisão mais importante da sua vida Não é o lugar onde você vai estudar Não é o lugar onde você vai trabalhar Não é a pessoa com quem você vai se casar A mais importante é essa A mais importante é essa Jesus 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 eu me entrego Jesus eu me rendo Jesus entra no meu coração Por isso Você que está aí no seu lugar Sabendo que o seu lugar não é aí no banco Mas aqui na frente Saia do seu lugar e venha É o tempo de Deus É o tempo dessa resposta Você precisa Você precisa desse recomeço E só Jesus pode trazer esse recomeço Só Ele Só Ele Por isso vem Vem sim Vem Vem Tem mais pessoas chegando Mais pessoas chegando Sim Pode vir Pode vir Estamos esperando você Você que já está aqui à frente Comece a orar E dizer Jesus Jesus sou eu Eu quero Queria pedir a ajuda A alguns Líderes de célula Consolidadores Nós vamos precisar da sua ajuda Pastores e obreiros Que pudessem nos ajudar Na consolidação Que pudessem vestir o culete Porque essa é a noite de salvação Essa é a noite de salvação Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor E nós vamos orar E nós vamos orar Pai Aqui estão Homens e mulheres Até mesmo crianças Aqui no teu altar Se rendendo a ti Nesta noite Obrigado Pai Porque aqui eles testemunham Que creem em ti Como seu Deus Senhor e salvador De suas vidas E nós aqui unidos Concordamos Que a partir desta hora O Senhor faz neles morada Pelo teu Espírito Apagando seus pecados E dando a eles Uma nova vida Pois a tua palavra diz Aquele que está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que se fizeram novas Que a partir de agora Eles caminham em novidade de vida Que o Senhor lhes ensine Os teus caminhos Que todo o poder das trevas Toda a pressão das trevas Seja quebrada de sobre eles Sejam libertos Restaurados Que seja iniciado Um processo maravilhoso De santificação em suas vidas Nós os acolhemos Como família de Deus E nós os abençoamos Em nome de Jesus Amém Amém E amém Aleluia Sejam bem-vindos A família de Deus Ao novo tempo Em suas vidas Em nome de Jesus Glória a Deus Olha todos vocês Que vieram aqui a frente Esse ato Foi esse ato de abrir E dizer Jesus Vem Sabe o que aconteceu? Ele veio Ele entrou Ele entrou A palavra nos garante Jesus mesmo disse Todo aquele que o Pai me deu Esse vem a mim E aquele que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Ele recebe E essa noite E essa noite vocês São recebidos Pelo Senhor Ele vem E fez morada Ele veio e fez morada No coração de vocês Ah mas eu não estou sentindo nada Não é sentir um arrepio Não é isso É saber que a palavra de Deus Diz que é Isso que Ele faz E porque Deus diz E Deus não mente Ele fez Ele fez E vocês que vieram Nós queremos que vocês saibam Que não vieram para estar sozinhos Mas para fazerem parte da família de Deus É uma família tão linda Tão maravilhosa Não é perfeita não Mas tem o Espírito Santo Que a ajuda na caminhada E ela vai se aperfeiçoando E aprendendo cada vez mais E queríamos Anotar O nome e o telefone de vocês Para mantermos contato Para ligarmos para vocês Para estarmos juntos com vocês Então tem uma escada aqui A minha frente Eu queria pedir que vocês Por favor todos Descessem a escada Para uma sala A minha esquerda Nós vamos anotar os dados de vocês E queremos dar as boas-vindas A vocês Dizendo Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Por favor todos Podem Podem seguir Graças a Deus Pedir aos pastores e obreiros Para nos ajudarem Na consolidação Graças a Deus Dê a mão para a pessoa Que está aí do seu lado E vamos orar mais uma vez Pai Agradecemos-te por essa noite Noite de salvação Noite de transformação de vidas Noite em que recebemos Mais entendimento Da palavra do Senhor Noite em que aprendemos Que o nosso corpo É templo do Espírito Santo Noite em que aprendemos Que na nossa casa Precisa haver salvação E que o Senhor E que o Senhor deseja Trazer salvação Às nossas casas Obrigado Pai Por aquilo que o Senhor Fez Te bendizemos Por cada uma Dessas pessoas Que veio à frente Dizendo Jesus Entra na minha vida Que o Senhor Que o Senhor Complete a obra No coração De cada um deles E também Complete a obra Nos nossos corações É o que te pedimos Ó Pai No nome de Jesus E agora Que a graça Maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai E a doce Comunhão Do Espírito Santo Seja sobre a sua vida Meu irmão Minha irmã Sobre a sua casa E sobre Todo o povo de Deus Espalhado pelas nações Da terra Hoje E para todos sempre Amém Aleluia Glória a Deus